Meu nome é Clarice Zahar, eu sou uma das editoras aqui, A Raiva, que é um livrinho infantil, mas esse livro é incrível, ele vai muito além de um bom livro infantil, sabe? Ele é um livro para adultos lerem, porque a gente precisa que as pessoas... é tão simples a ideia, sabe? Mas ele é um livro que é isso, que dá orgulho de ter feito e é que é importante, né? Eu dou esse livro para adultos e crianças.